A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 15 a 26 Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram é por Beuzebú que ele expulsa os demônios, outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra, ora se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino, vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios, se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros, mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou, quem não está comigo está contra mim e que não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, não encontrando ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando, instalam-se aí. No fim, este homem fica em condição pior do que antes. Caríssimo irmão, caríssima irmã, existe sim o mistério do mal. Existe sim o mistério da presença que nos causa tanta dor, a presença do demônio. E Jesus expulsa os demônios. Só ele tem o poder para purificar o mundo da maldade que vem do demônio. E ele o faz. E nos quer participantes da sua vitória. No entanto, não dá para ser cristãos verdadeiros e manter interpretações dúbias, maldosas da ação do próprio Deus. Faltando esta confiança na ação de Deus no seu amor, o resultado é que nós colocamos tudo a perder. Queremos pedir que o Senhor nos faça corajosos para vencer o mal. Que o Senhor nos dê a graça de confiar no seu amor, na sua presença e na sua força. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.